Eu anulo qualquer identificação com o sistema holográfico do planeta Terra que tange a perpetuar uma série de obstáculos que aqui estão implantados há séculos. Eu quebro qualquer acordo com os seres que administram este planeta em quarta dimensão e que além de gerenciarem todo o sistema, fazem-nos acreditar que só conseguiremos aprender as lições e evoluir pelo caminho da dor. Isso nada tem a ver com a verdade. Aprender é um caminho de alegria, impulsão e prazer. Eu anulo agora as regras impostas pelos opressores. E retiro qualquer autorização de ter o trajeto de vida por aqui manipulado. Eu anulo qualquer contrato kármico que eu tenha feito na inocência de ter sido induzida a crenças erróneas sobre a obra de Sassara. Eu agora alivio, amenizo e anulo qualquer culpas e remorsos que me prendam no mesmo lugar evolucional. Consciente desse sistema de manipulação, eu faço agora a opção pelo caminho do amor. Conectado a minha essência, mantendo-me longe do alcance do holograma de tortura. Envio e envolvo meus familiares em uma esfera de compaixão, amor, gratidão. E anulo agora qualquer contrato efetuado outrora. Eu me liberto e os liberto de qualquer relação completosa e desarmônica para comigo. Assim é, está feito. Gratidão. e osquinários. É, está feito. E aí E aí